Olá, estamos trazendo uma nova marca aqui para o canal, é a Gledopto. Estou aqui com dois dispositivos, um é um switch, outro é um dimmer. Eles parecem ser muito bem construídos e ter funcionalidades interessantes. Nesse vídeo nós vamos conhecer o dimmer. Bem, esse então é o dimmer da Gledopto. Ele é um dimmer baseado em TRIAC, é o modelo GLSD-001. Antes da gente entrar em detalhes, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você encontra o link para a compra desse dispositivo, caso te interesse. Também está lá o link do switch da Gledopto, que nós já fizemos um vídeo anteriormente. Lembre também para que você deixe seu like nesse vídeo, deixe aí seus comentários, deixe suas dúvidas, deixe sua opinião, a gente sempre responde. E caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se, isso nos ajuda muito a continuar trazendo vídeos novos, produtos novos todas as semanas. Bem, Gledopto é uma marca diferente, nós trouxemos dois dispositivos, um foi o switch e outro é esse dimmer. São dispositivos que aparentam ter uma excelente qualidade e a marca defende suas certificações, então tem aqui uma série de certificações para o funcionamento dela, inclusive diretamente com hubs como o Philips Rio, como o Amazon Alexa e como outros aqui, o SmartThing, Smart Life. Então trata-se de dispositivos certificados Zigbee 3.0, dispositivos que o fabricante defende como de alta qualidade. O que nós observamos no vídeo que nós fizemos sobre o switch, vou deixar o card aí, é que é um dispositivo que tem poucas funcionalidades, então, por exemplo, ele não tem timers, não tem uma série de funcionalidades que nós estamos habituados a ver em outros switches desse tipo. Vamos agora então conhecer o dimmer e ver como ele vai funcionar, quais funcionalidades ele tem. Então o que nós observamos no switch é que é um dispositivo com compatibilidade muito boa, se conectou diretamente aí no hub da Alexa e tudo mais, mas ele tem poucas funcionalidades. Então é o caso de você pesar aí o que você realmente precisa. Bem, esse é o dimmer. Nós temos aqui uma caixinha muito similar ao anterior que nós vimos, né? Tem aqui a descrição do produto, algumas especificações dele, como o tamanho, o modelo que a gente já falou, ele trabalha de 100 a 240 volts, ele tem também na saída, né? 100 a 240, pode trabalhar no máximo com 1,5 ampere, então dá uma potência aí em 127 de pouco menos aí de 160 watts, aproximadamente. Ele tem a necessidade de ser conectado a uma rede 2.4 e algumas outras informações. Aqui nós temos o esquema de conexão. Eu confesso que eu achei esse esquema bastante confuso, né? A parte de ligação da lâmpada, ok, não há problema algum, mas a ligação do interruptor, que tem que ser um interruptor tipo push, interruptor tipo campainha, ele tem aqui uma derivação para o neutro que eu não entendi a necessidade dela, né? Na verdade, se você já tem um neutro ligado ao equipamento que ele requer, né? Eu não entendi a necessidade dessa outra derivação aqui. Mas, enfim, vamos fazer as ligações da forma que ele recomenda e testar. Inicialmente, o que nós vamos fazer? Vamos pareá-lo com um hub Zigbee padrão Tuya, no Smart Life, e de seguida nós vamos também verificar se ele funciona bem diretamente no hub da Amazon Alexa, do Echo 4. Bem, conexões, né? Nós temos aqui a entrada de neutro, duas, na verdade, entradas de neutro, né? Isso aqui para facilitar as conexões que a gente tem que fazer. Duas entradas de fase e uma saída. Então, na verdade, são apenas três entradas, neutro, fase e a saída. E aqui nós temos as conexões para o interruptor, que a gente vai seguir aquele esquema lá, um pouquinho diferente do tradicional. Ele tem um botão de nível de brilho, então você vai poder regular por aqui. E um botão de reset, que pode ser usado tanto no pareamento, como se ele já estiver pareado, para você colocá-lo em modo de pareamento novamente. Resetar o dispositivo, né? E conectar novamente. É um dispositivo bem acabado, ele tem aqui uma aparência muito boa, né? Então, trata-se aí de um produto que aparenta uma boa qualidade. Bem, vamos fazer as conexões dele e o primeiro pareamento. Bem, conexão nós vamos fazer, então, aqui com esse disjuntor que representa a nossa caixa de distribuição. Dela vem fase neutro, que nós vamos conectar aqui, e a saída da lâmpada. Vamos fazer uma conexão inicial para pareamento, sem o interruptor. Depois nós faremos a ligação do interruptor. Bem, está aqui, muito simples a conexão, neutro, fase, neutro no N, né? Temos dois N, como a gente mostrou. Fase no L, temos dois conectores L. E a saída da lâmpada no output, essa saída aqui é o retorno, porque ela já está ligada também diretamente ao neutro. Bem, o que eu vou fazer agora? Vou energizar, nós vamos entrar no aplicativo Smart Life e utilizar o Hub Tuya, que é um Hub Zigbee BLS. Se você não conhece, eu vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha nele. E nós vemos que ao energizar, ela já acendeu a lâmpada. Vamos, então, entrar no aplicativo. O Reset é feito pressionando, uma das formas, né? Pode ser feito pelo botão também. É clicando cinco vezes no botão Reset e a lâmpada confirma piscando quatro vezes. Agora sim, a gente está em modo de pareamento. Nós podemos fazer a adição dele aqui na rede Zigbee. Bem, então ele aparece aqui como Smart Lightning. Se eu clicar nele, eu vou ter aqui a opção de ligar a lâmpada. Está aí. A opção de brilho, eu tenho esse botão. Posso baixar a zero e vou levar aqui ao máximo. Deve abrir o máximo. Então, eu tenho a regulagem aqui pelo aplicativo, né? Vamos ver que outras informações a gente tem no aplicativo. Ele tem aqui... Olha, ele tem um timer, uma agenda, né? Então, diferente aí do switch, ele tem pelo menos uma agenda. Então, eu posso repetir, posso colocar notificação de execução, posso programar para ligar e desligar. Já é um ponto positivo, né? Tenho aqui alguns settings que é para regular o brilho mínimo, brilho máximo, tipo de lâmpada, lâmpada LED. Essa lâmpada aqui, ela é mais próxima de uma incandescente, né? Então, eu troquei o tipo aqui. Vamos ver se isso afeta de alguma forma o meu controle de brilho. Aparentemente, não. Está funcionando bem, né? O que mais que eu tenho aqui de informação, né? No settings é o tipo de brilho. Eu posso colocar o brilho mínimo, o brilho máximo. Posso travar aqui para não mexer, né? E eu tenho as outras configurações dele. Então, informações do dispositivo, a parte de cenas, a parte de assistentes de voz, assistentes inteligentes. Tenho, posso clicar aqui para ter uma notificação offline. Tenho compartilhamento, grupos, parte de feedback, FAQ. Tenho como adicionar a tela inicial e a atualização, ele está na última versão. Então, um aplicativo relativamente simples, liga, desliga. E eu controlo aqui o brilho. Vamos deixar um brilho aqui mais baixo. E vou desligar. Vamos fazer agora a conexão do interruptor. Para que ele, então, a gente possa, então, testar o funcionamento dele com o interruptor. Então, o funcionamento parece que é muito bom, né? Eu gostei da dinâmica do brilho. Ela foi bem suave, né? Atendeu aqui desde o máximo até o mínimo da lâmpada. Sem problema algum. Vamos, então, conectar o interruptor. Para isso, nós vamos desligar. Então, eu tenho um polo do interruptor conectado aqui a esse primeiro conector do dispositivo. O outro vai à fase. Então, eu posso ligar aqui tanto na rede como ligar num desses aqui que está disponível. Eu tenho dois disponíveis. E, interessante, vamos retomar aqui o nosso esquema, né? De conexão. Não entendi realmente a necessidade disso. Por que ele é feito assim, né? Por que ele tem um conector para ligar ao neutro? Se ele já tem um neutro aqui obrigatório. Poderia dispensar essa conexão. Mas nós temos que ligar esse segundo conector aqui ao neutro. Vamos fazer isso agora. Eu poderia também fazer a ligação com um desses conectores do neutro que tem ali embaixo. Ou posso ligar direto também ao neutro da rede. Bem, agora nós temos exatamente o que está no esquema aqui, né? Nós temos neutro e fase. Que é o neutro preto, fase e vermelho alimentando o dispositivo. Aqui por baixo. Nós temos o retorno da lâmpada saindo do output. Out. Aqui ele liga a lâmpada nesse neutro que está aqui. Mas tanto faz. A nossa já está ligada direto na rede. E o interruptor, então. Um dos contatos dele vai para a fase. E aqui o outro conector é ligado ao neutro. Aquilo que eu falei que eu não entendi. Mas está aí. Vamos ligar. E vamos, então, mover aqui o interruptor. É um interruptor de pulso. Então, um toque acende. E vamos segurar, então. Ver se ele tem a função de alterar o brilho. Um toque acende, né? Eu dei um segundo toque sem querer. Vamos segurar. Ele está diminuindo o brilho. Vou segurar de novo. E ele começa a aumentar o brilho. Então, eu consigo, pelo botão, dando um toque. Liga, desliga. Liguei. E segurando. Vejam que ele começa a diminuir o brilho. Ah, passou um pouquinho. Eu seguro de novo. Ele volta a aumentar. Então, ele alterna entre aumentar e diminuir o brilho. Bem, nós vimos também que ele foi identificado pela Alexa, né? Vamos dar uma olhadinha lá como ele aparece no aplicativo, então, da Amazon Alexa. Vejam que ele aparece na Alexa, então, como o Smart Lightning. Se eu clicar aqui, eu vou ter acesso a ele. E eu posso ligar pelo aplicativo da Alexa e também controlar o brilho, né? Esse nome Smart Lightning, talvez a Alexa identifique por comando de voz. Podemos tentar. Ela encontrou, então, eu consegui desligar. Alexa, acende Smart Lightning? Tudo bem. Apesar de ser um nome em inglês, ela funciona. E eu vou conseguir também. Está lá a pergunta para... E onde está o escritório? Sim. Ela faz algumas perguntas para confirmar. O dispositivo Smart Lightning funcionará agora com as luzes do escritório quando você disser. Desligue as luzes. Ok. Então, ela acaba de nos informar também sobre a identificação do dispositivo. Como eu estava dizendo, nós provavelmente conseguimos também controlar brilho por comando de voz. Então, vamos fazer um teste. Alexa, coloca a Smart Lightning a 50%? Tudo bem. Então, vejam que ela ampliou o brilho e o aplicativo já identifica que o brilho é 50%. Então, é esse tipo de controle que a gente tem pela Alexa. Podemos criar uma rotina utilizando o Smart Lightning como gatilho também. Então, posso ir para criar uma rotina. Então, vou adicionar uma rotina. Então, vamos colocar um nome aqui, teste. Eu quero só ver se ele aparece como um gatilho. Aliás, na verdade, não como um gatilho, mas como ação. Então, vamos em casa inteligente. Ele aparece aqui, então. Eu posso, aparentemente, ligar, desligar e dar um brilho pré-determinado em uma rotina. O que é interessante é que permite ativar esse dispositivo e regular o brilho por uma rotina da Alexa. O que nós vamos fazer agora, eu vou deletar esse dispositivo do aplicativo Smart Life e nós vamos fazer a conexão dele direta no hub do eco de quarta geração para nós vermos como isso funciona. Então, vamos retornar ao Smart Life. Eu vou ao dispositivo. Vou desligar a luz. Não é necessário desligar mais. Vamos desligar. Eu vou remover o dispositivo do aplicativo. Confirmei a remoção do aplicativo. O que acontece aqui? Eu tenho agora o dispositivo novamente em modo de pareamento e eu posso pedir para a Alexa localizá-lo. Alexa, procura por novos dispositivos. Iniciando a descoberta. Isso vai levar alguns minutos. Ligue seus novos dispositivos agora e, se necessário, coloque-os em modo de pareamento. Então, ela faz a busca de dispositivos, provavelmente já achou porque ela piscou. E aí, nós vamos ver como ela funciona ligada diretamente ao hub do eco de quarta geração. Encontrei a primeira lâmpada e é possível controlá-lo dizendo desligue a primeira lâmpada. Bom, eu estou olhando também o aplicativo. Nós devemos ter aqui a primeira lâmpada, então, que é como ele identificou aqui, né? A primeira lâmpada. Então, eu tenho agora ele conectado diretamente ao hub do eco de quarta geração. Então, eu consigo controlar o brilho e consigo ligar e desligar aqui pelo aplicativo e provavelmente por comandos de voz também. Alexa, liga a primeira lâmpada. Tudo bem. Então, ligou a primeira lâmpada. Vamos ver se ele acerta o brilho. Alexa, coloca a primeira lâmpada a 20%. Tudo bem. Então, tá aí. Posso controlar, então, da mesma forma que nós fizemos quando ele estava lá no hub Tua, né? E a Alexa reconheceu. Nós podemos agora controlar também pelo aplicar diretamente, né? Utilizando o hub da Amazon Echo geração 4. Olha que interessante. Então, é um dispositivo que tem poucos recursos comparado a outros, né? Mas ele tem uma compatibilidade de 100% aqui com o hub da Alexa, né? Assim como o switch que nós vimos da Gledopto, esse também. Então, se você precisa de um dimmer que funcione perfeitamente bem aqui, olha. Estou mexendo aqui no aplicativo, né? Diretamente num hub da Echo geração 4. Você pode, então, optar por utilizar esse Gledopto. Bem, é isso que nós queríamos mostrar nesse vídeo, então. Esse dispositivo, né? Que é um dimmer, então, da Gledopto. Com uma compatibilidade muito boa com a Amazon Alexa, como nós vimos. E tem aqui algumas características interessantes, né? Acabamento, qualidade. Isso vale a pena. Embora não tenha alguns recursos que outros dispositivos similares tenham. É isso que você vai ter que pesar. Achei muito estranha essa conexão ao neutro aqui desse conector. Talvez no futuro, em alguma atualização, existam outros tipos de conexão. Senão, não haveria necessidade realmente de existir esse conector, né? Porque se ele tem já internamente aqui, ele já recebe o neutro. O neutro é obrigatório. Eu poderia ter essa conexão aqui interna. Não precisaria ter esse outro fio ligando ao neutro, né? Inclusive, eu posso ligar o fio daqui até aqui, né? Posso fazer um fio curtinho, se for necessário. Mas, de qualquer forma, ele funcionou muito bem. Interruptor comandou direitinho, né? Para ligar, desligar, controlar brilho. Conseguimos ligar, desligar, controlar brilho pelo Smart Life. Utilizando um hub ZigBituia, padrão Tuia. E conseguimos fazer a mesma coisa diretamente no hub da Amazon Alexa. Bem, não esqueça então de eu dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo. No link para a compra desse dispositivo, caso te interesse. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. A gente sempre responde. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo novidades todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho